Oiê! Hoje vamos fazer um pão divino. Mas você não vai sempre falar isso, não, mas esse é com azeite e ervas, principalmente alicrim. Gente, uma receita fácil de fazer e um pão bem diferente mesmo. Bom, vamos colocar a água, vamos fazer a esponjinha, o açúcar, um pouquinho da farinha, a gente pegou uma parte da farinha, mais ou menos uma xícara da farinha, tá, gente? E o fermento, estamos usando aqui o fermento biológico seco. Por quê, gente? Porque muitas vezes, fora de São Paulo, é difícil encontrar o fermento biológico fresco, então o seco funciona muito bem. Só que o que tem de problema, vamos chamar problema, vai, de diferença, no fermento biológico fresco, do seco para o fresco. O fermento biológico seco, ele demora um pouquinho mais para ele desenvolver, para ele crescer. Então, a gente, quando vai usar o fermento biológico seco, o ideal seria que fizesse como a gente está fazendo aqui, ó. Misturasse a farinha, o açúcar e a água e deixasse para formar uma esponja. Você deixando coberto com filme plástico por uns 10, 20 minutinhos, vai crescer bastante, vai ficar bem fofinho e você pode continuar a receita. Ou num dia, como a gente está vivendo hoje em São Paulo, bem quente, a gente pode ir direto. Aí a gente coloca o alecrim fresco, o sal, o azeite, ó. Ó a cor bonita. Ah, esse aqui é aquele azeite canha e fur que a gente usa. Deixa eu pegar aqui, ó, para mostrar para elas. Ó, muito legal, porque ele tem muita qualidade, mas é um preço muito melhor. E ó a cor dele, vou pôr mais um pouquinho aqui para você ver, ó. Ó, tá vendo? Gente, ah, eu vou deixar ele aqui que depois eu vou pegar esse pão assado e vou dar uma chuchada na azeite. Depois vocês ficam perguntando, resolvi a partir de agora começar a falar tudo que é legal, porque aí você já vai anotando a dica, né? Ó, temperos secos, depois você pega lá na receita as indicações de temperos. Mas se tiver outros que você gosta, aqui tem alho seco, pimenta seca, tem manjericão seco. Aí você pode usar a sua criatividade ou o que você tiver na hora. Gente, eu tô fazendo aqui meia receita, tá? Então, na receita, você vai ver as quantidades, é o dobro do que eu tô fazendo aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos pôr um pouco da farinha, só um pouco. E a ideia, mais uma vez, é que você perceba a textura que a gente vai precisar, que essa massa tenha, para a gente ter um pão bem úmido e gostoso. Então, ó, coloquei metade e um pouco aqui. A gente vai perceber que a massa meio que avisa o quanto que a gente vai precisar colocar de farinha. Ela parou de puxar, ela ficou seca, parou de puxar a farinha. Ó, ela tá puxando ainda, tá vendo? A gente vira, ela vai grudando. Parou de ficar desse jeito, já tá na quantidade certa de farinha. Ali na receita, você vai ver que a gente tem uma quantidade também maior. Ó, ó a diferença. Vê que aqui parece usando essa mão que tá grudadinha, que ela pedia mais farinha, né? Já secou. Tá vendo? Então, secou, não grudou mais nessa mão, já tá no ponto certo. E o que a gente vai fazer? Vamos tampar essa massa, vamos deixar ela dobrar de volume. Eu tampo com filme plástico. Tampo com filme plástico, deixa ela dobrar de volume. Coloca, faz uma bolinha. Vou fazer uma bolinha aqui só pra você ver como que é. Mais ou menos, ó. Vira assim pra baixo. E vai meio que rodando ela, pra ela ficar a parte que você dobrou pra baixo, tá? Põe aqui, ou na forma. Deixa dobrar de volume. Dobrou de volume? Vamos passar bastante azeite. Vamos passar o ovo, batidinho. E aí depois a gente joga o alecrim pra assar. Eu vou te mostrar. Bom, gente, ó. O que eu vou fazer com essa massa? Eu vou deixar ela crescer, até a gente resolver. Eu falei, ah, eu vou fazer na forma de bolo inglês, pro pessoal ver. Ou de pão de forma, né? Como pode fazer pra crescer, ó. Ela nem cresceu ainda, tá vendo? O que eu vou fazer, ó. Você tá vendo que eu tô puxando ela pro lado? A gente vem, joga o azeite. Essa parte é a que a gente tem que fazer mesmo. E você vai acertando com o azeite. Por que que eu fiz aqueles buraquinhos e depois eu fui esticando? Pro azeite espalhar bem, porque isso aqui vai dar um sabor na massa depois. Agora, a gente vai colocar o alecrim. E vamos deixar a massa crescer. Ela cresceu, um pouquinho desse alecrim, um pouco desse azeite, vai subir e vai entrar um pouquinho na massa. Vai ficar bem gostoso. Feito isso, ela dobrou de volume. A gente passa o ovo mate e leva pro forno 170 graus, até que fique douradinho. Mas não deixa dourar demais, senão resseca, tá? Deixa eu mostrar ele prontinho agora, ó. Olha, eu já tinha feito ele, mas eu dei só uma aquecidinha. Hum, pra ele ficar ainda melhor. Nossa, que delícia. Eu adoro esse pão. Bom, pães, né? É que esse, ó, tem cafezinho e tudo, hein? Esse aqui com azeitinho. Hum, ó. Ó o vermelhinho do temperinho que eu falei, ó. Que é legal. Que a gente pôs na receita. É um temperinho que tem uma mescla, ó. Aqui eu pus um azeitinho. Pra gente chuchar o pãozinho, ó. Hum, nossa, isso é maravilhoso. Alguém quer? Maldi, quer? Vem cá, pega um pedaço. Hum, vem cá, Maurinho. Hum. Vai engasgar, hein, Maurinho. Maurinho, essa vez não. Vê se você não acha espetacular. Pega aí com a mão. Pega esse pedaço e eu ganho. Grande, depende de quem fala. Pra mim é pequeno. Quero no azeite também. Olha isso. Vê o que você acha. Hum, muito bom. Fica muito bom. Excelente. E molhadinho, né? Esse azeite é gostoso também. Eu falei. Esse azeite, e o bom. Muito bom. Não põe nem sal. Você viu como ele é bem saborosinho? Não precisa nem sal, né? Muito gostoso. Hum. E o alecrim? Hum. Dá um sabor especial, né, o alecrim? Dá um chuchadinho, é bom, né? Excelente. Hum. Não vai chuchar mais, não? Pode chuchar. Obrigado. Esse é um pratinho pra você. Tá. Bom demais. É fácil, né? Excelente. Faz o seguinte, nós vamos continuar a prova de cafezinho. Ah, esse cafezinho pra você, ó. Obrigado. Hum. Ah, vai lá. Você sabe que aqueles vasos todos que a gente tem aqui, na outra parte do estúdio, nas outras pautas que a gente faz, são todos lá da Cerâmica Carvalho, que é do pai, da Mauri, lá em Cunha. A gente vai deixar o link aqui, você clica e vai lá pra conhecer as peças. Tão lindos, né? Legal, legal. Vai sim. No Instagram. É Carvalho Cerâmica. Carvalho Cerâmica. Isso, Carvalho Cerâmica. Indo pra Cunha, vai visitar. Vai lá. A loja é tão linda. Todos bem-vindos. É ótimo. Beijo. Obrigada, viu? Obrigado, El. Quer mais um pedacinho? Vamos comer. É isso. Nós vamos ficar no trelele, dar com milança do pão. E se você tiver alguma sugestão, manda pra gente, aproveita pra daí, ó. E aí, a gente vai fazendo aquilo que você tá afim de aprender. Mas faz isso aqui que é maravilhoso, não vale? Muito. Beijo, até a próxima. Esse foi maravilhoso. Muito bom.